13, 14 anos numa padaria, tudo a ver né, aí fui pra farmácia Na padaria você fazia o que? Vendia pão ou você? Vendia pão, eu era atendente, a mocinha que pegava o pão Moço, eu quero 10 pães Na sua época 10 pães era quanto? Era 25 centavos cada pão Era 25 25 centavos Porque hoje 6 pão deu 7 reais Nossa É isso mesmo, é isso mesmo, tá absurdo o preço do pão Tá absurdo Tá muito, tudo muito caro Mas aí eu trabalhava na padaria, estudava tarde, fazia curso E aí eu queria ser engenheira E aí do nada eu falei, vou abrir um canal aqui Só pra gravar meu dia a dia, por hobby Demorou pra engrenar o canal? Um ano, demorou um ano Sem ver cor de dinheiro, sem ver nada Sem ver nada, aí meu canal monetizou realmente Depois de tipo 8 meses Só que aí eu só consegui tirar o dinheiro depois de um ano Aí eu fui começando a receber Hum, isso aqui tá começando a dar dinheiro Mas você lembra dos bons que deu o seu canal? Tipo do zero até de lá Então, eu comecei meu canal Mostrando o meu dia a dia de noiva Noiva, certo Quanto você chama? Que na época? 16 Quer casar com 16? 16 O que você acha? Eu vi o teu vídeo no TikTok falando Eu não sei porque que o povo quer casar tão cedo É a grande realidade? Eu não sei porque que o povo quer casar cedo Pra depois separar, você quer assombrar depois Pra assombrar Mas faz sentido, isso aí vai ser com 16 Aí eu, não, noivei com 16 Não, noivei com 16 E casei com o perto que acaba antes E casei com 17 Perto que acaba antes Exatamente É, então É verdade Aí eu conheci ele com 14 Era da igreja Tipo super primeiro namorado Primeiro tudo Então não sei que eu vou casar e tal Casei com 17 anos Então a galera olhou e falou Que louca Já começaram aí os haters, né Louca Vai casar com 17 Todo mundo me avisou Separei com 20 E eles falaram Avisei, né Avisei Mas como que foi casar com 17 Quando você casou o primeiro dia morando junto? Mas gente, olha Morar junto? Ou não, você não chegou a morar Como não morar junto? Eu era casada? Eu era casada Era virtual Casamento virtual Eu me emancipei Tudo bonitinho E aí você emancipei Quando você tem 18 Você é dono do teu nariz Então você se emancipa Você pode se emancipar com 15, 16, 17 anos Aí você já é tipo de maior É, você já é de maior Esse moleque novo que estoura vai fazer show Tem que se emancipar Tem que se emancipar Porque senão tem que estar com a mãe e o pai do lado Mas gente, foi muito bom Assim, não me arrependo Foi uma experiência Tive minha filha Foi uma experiência Eu falo, não mudaria nada Casaria de novo Foi um tempo muito bom É que depois acabou Já já vai casar de novo, né? Não, não, calma Casar de novo Você casou na igreja e tudo? De noiva Bonitinho Em 16 Tipo, tem álbum, caramba Eu não tenho Acho que tá com ele o álbum Tá com buquê, caralho? Tá com buquê Era meu sonho Casar Pronto, eu realizei Casei, foi muito bom Tive minha filha Depois cada um seguiu o seu rumo E hoje a gente se dá super bem Sua filha tem quantos anos hoje? Dois anos Dois anos E vai fazer três em dezembro A gente se dá super bem Ele é um super paizão pra minha filha E assim Ótimo Cada um no teu cantinho Que bom que tá tudo bem Cada um seguiu tua vida E aí foi aí que deu o boom no canal O pessoal falou Que louca, né? Vai casar com 16 Com 17 anos E fui mostrando depois a gravidez Bebê engaja, né? Pessoal Engaja? É, porque Quando eu postei A gravidez Engajou super Calma, cara Calma Mas hoje em dia Eu sou bem mais reservada Nela só isso Eu não posto muito ela É bem Bem mais Diferente Se a sua filha conhecer Você vai querer também Que ela seja da internet Ela já fala Eu sou blogueira Ela já fala Mas vai ser Eu sou blogueirinha Com certeza Ela fala Mamãe, tira foto Grava vídeo A Manu é blogueira Ela fica se olhando E fala Manu é blogueira, né? Dois aninhos Caramba Que da hora Com certeza Ela vai crescer Antigamente não tinha isso E a galera E a geração A nossa geração A maioria tá na internet Hoje em dia Tá fazendo alguma coisa Imagina a próxima Sim, com certeza Não, eu acho que é o seguinte Eu acho Porque quando Se você Meu pai fosse um grande ódio Meu pai nem nada Seu pai também nem nada Família de nada Família de nada Se meu pai fosse um ator Um bagulho Seria muito mais fácil pra mim Com certeza Com certeza Contato Aquele bagulho que a gente tava falando antes De o legal do podcast É o contato que você faz Exatamente Facilita pra mim, né? Sou pai, né? Nossa Meu pai é ajudante de pedreiro Aí fica difícil Aí fica mais complicado Tô brincando Meu pai não é pedreiro não Motorista de Uber Busão Eu já dirigi o busão, meu pai Também é Eu sempre que dirige busão Caminhão, assim Você sempre? Porque você é o pedrebino Não, eu tenho vontade Eu gosto de dirigir Pra caramba Adoro Mas você desenrola mesmo Você falou que tá na Mercedes A Mercedes é automática Eu quero saber no manual Eu aprendi no manual, né? Que carro você aprendeu a dirigir? Num Fox Fox é bom Fox é coisa boa Maravilhoso Fox é bom demais Aí eu fiquei com o Sandero Na época também Não, o Sandero eu já não gosto Sandero não é carro bom pra aprender a dirigir Eu aprendi no Escort 85 É, aí é diferente Tem que conversar com ele Caralho, você foi tipo um tiozão O velho No meu tempo Na minha época Quem vê bem Você nem sabe o que é afogador Sabe o que é afogador? Não Pra você ligar o carro Não é só bater na chave Primeiro você puxa o afogador Na injeção Na injeção é drástico Eletrônica Eletrônica